Eu sei que eu tava devendo a vocês aí um guia como esse, né? Mostrando o passo a passo aí de como jogar sem HUD. E a boa notícia é que hoje essa dívida vai ser paga, beleza? Hoje você vai aprender um método super eficaz pra poder fazer as suas gameplays sem HUD em Ghost Recon Wildlands. Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de trazer pra vocês aqui um guia definitivo de como jogar sem HUD em Ghost Recon Wildlands, beleza? Esse aqui é um vídeo indispensável pra você que tá aí pensando em começar a jogar sem HUD. E até mesmo pra você que já joga sem HUD, mas tá querendo aprimorar a técnica, beleza? Esse vídeo aqui tá muito bom pra vocês aí. Então confere até o fim, porque com certeza você vai aprender muita coisa. Se você é novo por aqui e ainda não sabe, eu já jogo sem HUD aí há mais de 10 anos, né? Não é uma coisa que eu comecei agora. E eu não jogo só a franquia Ghost Recon sem HUD. Eu já joguei inúmeros jogos aí sem HUD, Assassin's Creed, Watch Dogs, Red Dead Redemption 2, né? No caso. Basicamente qualquer jogo que eu pego pra jogar, se ele tem a opção de remover o HUD, eu retiro, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu gosto desse estilo de gameplay mais imersiva. E por conta disso, eu acabei acumulando aí bastante experiência nesse estilo de gameplay. Nesse vídeo aqui, eu pretendo passar um pouco dessa experiência aí e explicar o meu método aí pra vocês que também gostam de jogar dessa forma mais imersiva. Eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês, mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos por aqui, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo, né? Então se você curte jogos como Ghost Recon, Splinter Cell, Metal Gear, Sniper Elite e vários outros jogos de tiro tático, em primeira ou terceira pessoa, seja arcade, seja simulação, enfim. A gente joga todos eles aqui sempre nas maiores dificuldades e sempre sem HUD, né? Sempre assim. Então se você gosta desse tipo de vídeo aí, você está no local exato, ok? Se inscreve aí, ativa o sininho e vambora. Que satisfação, Aspera. Então, senhores, vamos lá, né? Eu acho importante dizer aqui logo no início que jogar sem HUD não é apenas você entrar nas configurações e remover ali a interface do jogo. Jogar sem HUD envolve muito, mas é muito mais coisas, né? Porque a sensação de imersão, ela aumenta bastante. Então você, naturalmente, vai ter que jogar de uma forma mais tática, de uma forma mais cadenciada, mais coordenada, né? Você vai ter que prestar atenção muito mais nos detalhes, no som. Enfim, vamos lá para as dicas. Pois bem, a primeira coisa que eu recomendo para você que quer ter aí uma boa performance jogando sem HUD é ter um monitor e um headset, digamos que razoável. Não precisa ser daqueles caríssimos, não precisa de nada disso. Mas eles precisam te entregar ao menos a posição dos inimigos, né? Sem dificuldades. Quando você está jogando sem HUD, você depende muito do som e do visual. Porque você não tem as informações na tela para te mostrar. A posição dos inimigos, as marcações de objetivos e tal, os pontos de interação, você não tem nada disso. Então é muito importante prestar muita atenção nos elementos que vão te ajudar a ter uma boa gameplay. E aí você ter um monitor ou uma TV com uma boa resolução, não precisa ser nada absurdo, gente. Precisa ser uma TV 4K, 8K e tal. Até uma TV Full HD, se ela tiver ali uma boa definição, uma boa resolução, você deixa as cores ali, tudo equalizado, tudo certinho para você visualizar bem o que você está jogando e principalmente você ter um headset razoável, né? Como eu disse, que vai te entregar ali a posição dos inimigos e tal, você vai escutar direitinho o ambiente. Está tudo certo. Eu uso uma TV LG aqui, não é nada demais. É uma TV 4K, mas, sabe, não precisava ser uma TV 4K. Ela poderia facilmente ser uma TV Full HD também. E o headset eu uso aquele da Sony mesmo, né? Aquele sem fio da Sony. Eu gosto bastante, mas aí é mais por uma questão de gostar de headset sem fio mesmo. Poderia ser qualquer um outro que fosse eficiente também. Se localizar no mapa, eu acho que é uma das maiores dificuldades para quem decide começar a jogar sem HUD. Aliás, isso causa problema até nas pessoas que já jogam sem HUD há algum tempo. Porque é complicado mesmo, só por isso. Algumas pessoas, elas naturalmente têm dificuldade em se localizar. Outras não, né? Até na vida real mesmo. Mas muita gente, muita gente mesmo, se sente meio perdida em ambientes muito amplos, sabe? Então, quanto maior for o mapa do jogo, maior o desafio, evidentemente. A melhor técnica que você pode utilizar para não se perder nos mapas aí sem HUD, né? É criar mapas mentais. Memoriza os pontos de referência do mapa ali. E principalmente, você pode dividir os mapas ali em linhas imaginárias, norte, sul, leste, oeste. E aí você vai explorando cada uma dessas partes individualmente. Primeiro vai na área norte, explora direitinho até você pegar todos os pontos, as entradas, acessos e tudo mais. E aí passa para a parte leste, para a parte sul, para a parte oeste. Desse jeito, você vai entender melhor ali as nuances de cada região do mapa e vai se localizar com muito mais facilidade. Você vai perceber. Tão importante quanto se localizar no mapa é saber se movimentar por ele, né? As províncias de Ghost Recon Wildlands, elas são divididas por dificuldades. Você já deve ter percebido. Então, fique esperto, principalmente se você estiver trafegando ali por áreas de 5 caveiras, porque o número de patrulhas nessas áreas é bem maior do que em outras províncias. Então, você pode usar ali veículos terrestres, né? Lógico, você vai precisar ter cuidado com as VTRs da unidade, porque como você vai estar sem HUD, você não vai saber de onde elas estão vindo. Então, isso pode ser um grande problema. Uma opção rápida e relativamente mais segura seria usar os helicópteros. Aí você tem as opções, né? Você tem os Little Bird, que são mais fáceis de achar no mapa. Mas se você achar aí os helicópteros de combate, como o Gatling ou como o Supercobra, né? Vai ser bem melhor. Só que é importante não esquecer de um pequeno detalhe, né? Na hora de usar aeronaves. Acho que eu nem preciso dizer aqui para você tomar aí o máximo de cuidado possível com as antiaéreas, né? Fique esperto, porque senão o negócio vai dar ruim mesmo. Uma outra opção é a movimentação a pé. Só que essa aí vai exigir uma atenção redobrada, porque o mapa é bem traiçoeiro. Tem muitos inimigos espalhados ali pelo mapa. Mas tem também aqui algumas dicas que podem te ajudar. Como, por exemplo, evitar ficar em campo aberto, né? Sempre que você precisar ir de um ponto a outro a pé, tenta sempre ficar próximo a pontos de cobertura. Seja uma pedra, seja um veículo, qualquer coisa que possa servir de cobertura. Não fica correndo no campo aberto, porque pode dar muito ruim. E aí, caso alguma coisa de ruim aconteça ali durante a progressão, você pode manter ali um ponto seguro e, inclusive, tentar revidar, se for o caso, né? Ou até mesmo fugir usando a cobertura como apoio. Agora, em bases fechadas, sempre se movimente de cobertura em cobertura. Isso vai aumentar a eficiência da sua progressão e vai garantir também a segurança, né? Caso você seja surpreendido ali por algum inimigo, nunca se sabe. Essas dicas aí, elas vão servir tanto pra gameplays solo, quanto pra gameplays em squad. A única diferença aí é que em squad você vai ter que coordenar as ações ali com seus companheiros. Só isso. Jogar sem HUD coloca a IA em uma vantagem gigantesca em relação ao jogador. Tanto em quantidade, quanto em localização, né? Já que eles vão te caçar se eles te verem. É um negócio terrível. Então, você precisa usar o seu principal recurso, que é o efeito surpresa, né? Você vai precisar usar muito o stealth. Muito mesmo. Porque, dessa forma, você consegue minimamente equilibrar ali um pouco a situação, que acaba ficando extremamente desfavorável. Se você é do tipo Rambo, que gosta de entrar constantemente em combate, você vai encontrar grandes dificuldades, porque a IA, durante o combate, ela é extremamente roubada. O tiroteio no Wildlands é muito punitivo. Você vai precisar ser muito tático e, principalmente, muito safo também, pra poder sobreviver. Então, evite ficar parado durante o combate, porque depois que os inimigos te localizam, todos eles vão na sua direção. É bem complicado, né? Então, tenha isso em mente. O combate no Wildlands é bem hardcore. Bem hardcore mesmo. Você já deve ter percebido aí, né? Então, o ideal é não perder muito tempo na trocação, sabe? Tente eliminar os inimigos no menor tempo possível, né? Elimina o mais rápido possível e cai fora. Foge antes que os reforços cheguem. A fórmula é essa. Só lembrando que tudo que eu tô passando pra vocês aqui é com base na dificuldade extremo, beleza? Porque, na minha opinião, essa é a melhor forma de jogar. Jogar sem HUD e jogar na dificuldade extremo, a experiência é totalmente modificada. Principalmente pra quem já jogou no normal, com HUD e tudo mais, vira outro jogo. Se você nunca tentou, tente, porque vale a pena. E, principalmente, se você estiver jogando no modo Ghost também, né? Então, voltando aqui à questão do tiroteio, evite o combate. A ideia é essa, né? Porque, nessa situação, a desvantagem é muito grande. Jogar sem HUD torna o jogo um pouco mais próximo da realidade, né? No caso, imagine você trocando tiros aí com 10, 15 inimigos na vida real. Acho que não ia dar muito certo, né? Então, só entre em combate se realmente for necessário. Além do mais, só pra não esquecer aqui, os bots aliados também não ajudam muito em combate. Eles caem muito rápido e, logo, logo, você vai ficar sozinho também, cercado por um monte de inimigo. Os caras vão pra cima pra te derrubar e eles te derrubam rápido com uma rajada. E, sem falar que o seu dano, ele é nerfado também. Porque no Wildlands, quando você entra em combate, os inimigos, eles ganham um bônus de defesa, né? Então, eles vão tancar mais disparos. Ou seja, você vai ter que atirar mais pra poder matar eles. Mas, acho que entrar em combate não é uma ideia muito boa, não. Muita gente por aqui deve perguntar qual a melhor arma pra poder usar jogando sem HUD, né? No caso. Então, vamos lá. Eu uso aqui o fuzil MK18, mas ele é um fuzil pago dentro do jogo, ok? Então, você basicamente pode usar qualquer fuzil de assalto que você preferir. No jogo tem inúmeros, tem muitas armas disponíveis. Você pode escolher qualquer uma. Tem várias muito boas. E eu tenho vídeos aqui mostrando também sobre as armas. Então, você pode escolher qualquer uma que você se adaptar. Desde que ela tenha um bom alcance, tenha um bom dano e que ela seja silenciosa, ok? Eu jogo Ghost Recon Wildlands no modo Ghost. E aí, nesse modo, você só pode usar uma arma principal. E aí, por isso, eu recomendo usar um fuzil de assalto por ele ser mais versátil. Se você usar, por exemplo, uma SMG, ela vai ser mais efetiva próximo, né? Se você usa um fuzil de precisão, ele vai ser mais efetivo numa distância longa. Com um fuzil de assalto, você ganha um pouco das duas distâncias. E aí, você pode manter um combate um pouco mais equilibrado. Se você estiver jogando no modo normal, você pode usar uma SMG, como a MP7. E você pode usar um fuzil de precisão, como a HTI, ok? Só lembrando aqui que várias das dicas que eu passei aqui pra vocês, elas vão servir não só pra Ghost Recon Wildlands, mas pra Ghost Recon Breakpoint também. E não só pra eles. Vai servir também pra outros jogos que você queira jogar sem HUD. Basta adaptar ali as situações, ok? Comenta aí embaixo se vocês gostaram das dicas, se elas foram úteis pra você, né? Como sempre a gente faz com os vídeos de dica aqui. Se esse vídeo bater aí uns 500 likes, eu faço uma parte 2 dele com mais dicas, né? Pra poder reforçar as ideias que foram trabalhadas aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.